A história do arco da velha, vamos falar dos bons tempos dos novos baianos, tem muita coisa de Baby, Baby do Brasil é uma história da música, super irreverente, inteligente, canta pra caramba e a gente vai conversar com ela muita coisa boa. Quero agradecer, estamos agora em cadeia gente, com todo a estilo também, a estilo FM do litoral, obrigado pessoal do litoral, a top FM de Bertiola também, que está curtindo a gente, você pode mandar o seu áudio pra cá agora, estamos aqui online no nosso WhatsApp 99989279999892799, pra você mandar o áudio, fazer perguntas pra Baby, enfim, estamos aqui até as 9 da noite, nessa programação especial, e o legal de tudo isso gente, que a Baby ela veio aqui, já é a segunda vez que a Baby participa comigo do programa, e eu já a conheço há muitos anos, a Baby veio aqui pra comemorar os meus 40 anos de rádio, são 40 anos que eu estou no rádio, comecei lá novinho, na Antena 1 em 81, e então, até julho eu falei, vou comemorar o meu aniversário, junto com os 40 anos no rádio, Eu entrei em 81 na Antena 1, comecei jovem, antes comecei na verdade na TV Cultura, na TV Cultura fazendo estágio, depois fui pra Antena 1 em 81, são 40 anos de rádio, né, que eu quero agradecer, todo o carinho, e os 31 anos de ocidência, que eu agradeço a todos vocês, por essa história tão fantástica, por esse trabalho tão gostoso, que todos nós fazemos juntos, né, então é uma honra, quero agradecer meu amigo Zena, que está aqui comigo, o proprietário do Akibar, né, ele que também é amigão da nossa querida Baby, trouxe a Baby aqui pra brilhantar o Oxidense, Dá uma boa noite aí Zena, tudo bem? Ê, Carlinhos, tudo bom? Saudade de falar nesse microfone aqui, tá tudo bem? Como é que você está meu amigo? Que gostoso Zena! Temos aqui pra trazer algumas notícias, Baby do Brasil, Baby do Brasil, é um programa maravilhoso, é uma honra, obrigado, Olha quem está do nosso, dá uma boa noite aqui, o Marco, gente, o Marco, pode falar isso aqui, o Marco, amigo, esse cara ele é uma história de uma grande casa em São Paulo, né Zena? É, é. Lame Light, mano. Peraí, 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 boa noite Marcão, boa noite. Boa noite Carlinhos, boa noite pra galera da ocidência, um prazer enorme tá aqui, meu amigo Zena, Carlinhos, pessoal da Gatolândia, pessoal da Gatolândia, daqui a pouco estaremos juntos aí, Gatolândia, e um prazer Carlinhos, prazer te ver, fantástico, falaço desse programa, Que maravilha, velho, você é história da casa noturno aqui também, Lamy Light, o Marcão é um grande nome da Lamy Light, cara. Você me chama Marcão da Lamy Light, que coisa linda, né, cara? Marcão da Lamy Light, prazer, viu, Carlinhos? Obrigado. Em breve, quando tudo estiver normalizado, aberto lá, vamos fazer uma grande festa, Lamy Light com a Occidência. E se Deus quiser, se Deus quiser, olha, muitas coisas boas estão por vir, né? Sim, com certeza, um pouquinho mais de paciência, né, Carlinhos? Com um pouquinho mais de paciência. E a gente tem notícia boa, né? Várias, né, Zena? Tem muitas notícias boas por aí pela frente. Várias notícias boas. Ah, que bom. E quem chegou aqui? Bom programa, chegou a nossa rainha. Agora chegou aqui. Chegou a nossa... Atenção. A nossa querida amada. Ela vai colocar o fone de ouvido. Deixa ela ficar à vontade. Essa mulher é uma história maravilhosa, é uma história ímpar na música. Que mulher querida, que profissionalismo. Canta pra burro. Eu vou comentar... Como é que canta pra burro, Carlinhos? Cara, eu queria saber como é que canta pra burro. Ela, cara... Você sabe o que essa mulher fez no Rock in Rio 1, Zena? Eu tava lá. Eu vi. É, você falou. Eu vi. Eu vi. Eu vi. Eu vi. Eu vi. Eu vi. Eu vi o show dela no Rock in Rio 1, cara. Eu tava lá. Ninguém me contou. É claro que o mundo todo assistiu. Na hora que essa mulher canta brasileirinho lá, o que é aquilo, cara? Não pagou, né? Então, a gente tem que respeitar aí o trabalho dela é lindo, né? A musicalidade, a compositor, é tudo. A mulher é incrível. Ela já tá com a gente? Tá aqui no nosso lado, né? Ela tá na produção ali, Carlinhos? Eu acho que é melhor você abrir o programa. Vou abrir. Vou abrir com a primeira aqui? É isso aí. Boa, boa. Olha, essa versão é maravilhosa. E... E... Eu quero que você aumente o som. Quem quiser fazer perguntas pra Baby, 999-892799. Ela já tá com a gente no estúdio. Só mais duas musiquinhas aqui. Vamos lá. E o que você fez no Cedinho Grosma, com Caetano Veloso e Gilberto de do seu lado, né? Delícia. Falou, então a gente vai tocar a primeira aqui. Aí a gente balança o programa. Baby do Brasil, sem pecado e sem juízo. Delícia. Vamos tocar, então? Vamos. Vamos lá, gente. A gente participa com a gente no Bailinho de Garage, que é um quadro muito especial do programa de quarta-feira. Obrigado, Silvio Rezende, que tá ouvindo a gente. O cabeleireiro, ele tá entre os dez melhores do Brasil, gente. Silvio Rezende, daqui a pouquinho vai ter o sorteio. Quarta-feira, né? Vai ter o sorteio de mais um jantar japonês maravilhoso. Obrigado a galera toda do Sushi Vila Maria. Todos vocês que estão ouvindo a gente. Obrigado, Silvio. Obrigado, Silvio Seiji. Todo o pessoal que tá curtindo a gente. Rogério, antes da gente continuar essa entrevista com a nossa querida Baby, o que você sentiu da Baby hoje no estúdio do Top Sports? Boa noite, Carlinhos. Boa noite, ouvintes do Ocidense. Essa energia maravilhosa que tem a Baby, contagiou a todos nós no programa Top Sports. E eu disse uma frase pra ela, que foi de coração, pra ela continuar externando a espiritualidade dela. Porque a mim me tocou muito. E é de verdade, e é de verdade, olhando nos seus olhos, Baby. Maravilha, que maravilha. Então, como pouquíssimas pessoas têm o poder de falar sobre coisas espirituais, e você falou tão bem, e me tocou tanto, eu sei que você pode tocar tantas outras pessoas, não só dentro de uma igreja, mas nas entrevistas que você dá. Então, que as pessoas sejam tocadas pela tua espiritualidade e pelas tuas palavras. Que maravilha. Que lindo, que lindo, que lindo, Rogério. Esse é o chamado da Baby. Eu recebo, em the name of the Lord Jesus. Eu acho muito importante você dizer isso pra mim, que tem um efeito de muita gratidão em relação ao que você está dizendo, porque isso é como eu disse aqui o Zena, eles já me conhecem há muito tempo, e isso faz parte do meu dia a dia, cara. Então, uma missão pra mim poder as pessoas olharem no meu olho e sentir o quanto é fácil tirar toda a confusão espiritual de cima, porque a gente tem uma diretoria, pai, filho, Espírito Santo, pra que a gente tem que ficar com, vamos dizer, gerente, balconista, recepcionista, tudo no meio, porque isso não pode direto pro criador e falar, cara, pelo amor, que isso tenha ao seu nome, me revela tudo, né? Então, a gente ser mais casca grossa nesse impacto de relacionamento com o autor de todas as coisas, porque a gente está vendo, a gente entra em computador, a gente tem mente, o cachorro que a gente ama, ele não entra no computador, então, nós vemos que tem propósito em todas as coisas, todas elas têm. Então, às vezes a gente começa a ficar tão religioso, que vira uma coisa inacreditável, entende? Aí a gente pega, esculpe um negócio e fica ali no pé daquilo ali bem primitivo, não, vamos direto, vamos arrombar essa porta, socar a boca do balão. Você que tem esse dom, faça com que as pessoas criem mais intimidade com Deus. Sim, é isso que eu procuro. Porque a intimidade com Deus é que salva e faz as pessoas felizes aqui na Terra. E você lembra que quando a gente, às vezes, está numa situação a quatro paredes, que ninguém pode chegar naquele momento, quantos de nós, né? Temos esses momentos. Não adianta, nenhuma hora dessa uma crítica vai valer, nada vai valer, nós vamos procurar quem? Ele. Não há até o mais ateu diz assim, poxa Deus, como é que é isso, né? Porque está ali escrito, e eu fiquei muito interessada em estudar as escrituras, porque eu olhei com outro olho, não religioso, e vi que ele dizia assim, há um lugar no homem que eu fiz, como se fosse um, dentro de nós há um espaço, um buraco, um lugar, no menor sentido da palavra, que nada pode preencher, só ele. Se a gente não tivesse intimidade, esse relacionamento, nas mínimas coisas, enquanto a gente está aqui, se chegar um momento difícil, você quer entrar com tudo, você não tem energia suficiente, você não tem o dial, você não aciona a FM do céu, você não vai para a rádio, você não consegue, você tem que ter um aparelhamento. Sua antena não está ali, sua antena, fazendo, né? Parafraseando aqui com a rádio, está tudo aqui para todo mundo ouvir, está todo mundo conectado, mas tem uma parada aí no meio. Se a gente não conecta, que é na hora de repente conectar, é difícil. Eu tenho um amigo que fala assim, ó, depois vai depositando em fé, lá em cima, no lugar, vai colocando. Um dia você precisa sacar, você tem. Foi bem demais. E sempre lembrando que a gente tem que acreditar no Deus do impossível. Pois é. Tem muita gente que não acredita, Deus é bom, Deus pode, mas não sabe até onde ele pode. E o Deus verdadeiro que habita dentro de nós é o Deus do impossível. Então você pode conquistar tudo através da tua fé. Exatamente. Caramba, sabe que... Fala, fala, Zena, pode falar. Veja aqui, só um detalhe. Às vezes... Parabéns, Rogério. Isso aí, a palavra lá fala exatamente que esse Deus que a gente está falando, que criou o céu, a terra, as flores, quantas qualidades de flores, dos frutos, quantos, tudo que ele criou, ele é o Deus que transforma até a maldição em bênção. Ele é o Deus do impossível. Ele faz tudo isso e eu fico emocionada de ver que você o conhece. Fala, 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 Zena. Muitas pessoas confundem Deus com o ser humano. Deus é Deus. Deus não é placa de igreja. Sim. Deus, ele é Deus. Então a partir da hora que você tem uma conexão com ele, é outra coisa. É só você ter uma experiência com ele, você sabe o que é Deus. Eu tive várias experiências com Deus. Então sim, só que as pessoas confundem o homem. Então você não tem que ir para uma igreja indiferente se é uma igreja evangélica, se é uma igreja católica, se é a igreja dos negros, enfim, não importa. Você tem que ir buscar a Deus. A sua conexão é com o homem lá de cima. Se você for com a conexão do homem aqui de baixo, você se decepciona. Porque Jesus mesmo diz na terra, quando ele foi para o céu, o Jesus, ele mesmo disse assim, que não existiu ninguém semelhante a ele. Então tipo, não adianta você olhar para o homem. O homem você vai se decepcionar mesmo. É natural, porque nós somos... Agora Deus é o universo. É, nós somos falhos, né? Então, por exemplo, quando ele coloca ali, a minha casa será chamada casa de oração. Então, está bem claro que nós vamos ter um lugar onde ele vai honrar. Então, que delícia estar em congregação. No outro dia eu coloquei no meu Instagram, o Baby do Brasil Oficial, a igreja de Perute, o Parque Perute, AD. Uma Assembleia de Deus altamente renovada. Eu botei o grupo cantando, a galera pulando. Gente, explodiu de todo mundo apaixonar. E aí você... Por quê? Porque pintou uma energia, vamos dizer, uma unção, como a gente chama, quando a energia veio do céu, e é muito forte, a gente chama ela de unção. Tão grande, que não precisou eu estar nem ali. Eu só escrevi, galera, olha essa loucura aqui. Não tem nenhum show de rock que ela fique por baixo daquilo. O que aconteceu ali, nenhum show de grandes coisas. Mas o que acontece de música, de pular, ali estava pulando todo mundo. Até alguns disseram, cadê a máscara? Eu falei, não dá para cantar com máscara. O negro estava cantando ali, sem máscara. Porque tinha que cantar sem máscara. Mas o que acontece é que você vê que, no momento em que você começa a ter essa intimidade, que a gente está falando aqui com Deus, ele começa a falar com a gente no quarto, no banheiro, na cozinha, na sala. E isso é independente. Às vezes alguém fala assim, ah, mas aí eu fui numa igreja, como a Zena falou, e me decepcionei. Não olha para o homem. Começa a perguntar a você, mas se você for via o homem, como é que você vai ouvir o Espírito Santo, por exemplo, e me fala, ah, que papo louco. Muito mais louco do que você possa imaginar, porque ele fala mesmo. E fala, não é? E fala em momentos muito importantes, né? Momentos importantíssimos. Então, gente, vamos partir para essa loucura, né? De finalmente ouvir o pai entrar em intimidade. Ter uma, como ele estava falando, ter essa intimidade com Deus, porque na hora que você precisar, já está estabelecida a amizade, ok? O Baby tem algumas perguntas. Tem algumas perguntas. Vamos lá, vamos lá, o pessoal, os ouvintes agora. Vamos lá, vamos ouvir. Vamos lá. ...4.1 da Top FM. E hoje, claro, uma noite tão especial com esse ícone da música popular brasileira, a Baby Consuelo, Baby do Brasil. Sou fã incondicional. Só queria agradecer ela por fazer parte da trilha sonora da minha vida lá nos anos 80. Só musicão. Gente, essa mulher canta demais. Ah, queria... Que maravilha. E aí, Baby? Muito obrigada. E você está com a voz de locutor, e daqui a pouco você vai ser contratado, hein? Você continuar assim... Você continuar assim, o negócio é te analisando, analisando, Olha, muito obrigada por todos os elogios, obrigado por tudo. E um pedacinho aqui, ó. ... ... ... ... Se acaso você chegasse no meu chateau e encontrasse aquela mulher que você gostou Será que tinha coragem de trocar nossa amizade por ela que já te abandonou? Eu falo porque essa dona já mora no meu barraco À beira de um regato E um bosque em flor De dia, bibibab, bibab, de noite Bibibab, bibab, bibab E assim Nós vamos vivendo De amor Uma salva aqui Mais outra pergunta aqui Boa noite Mestra Elza Boa noite, baby Consuelo Tá aqui chegando aqui Baby, sou sua fã Sua xará, já assisti vários shows Você é maravilhosa Você levanta a plateia, cara Você é iluminada Parabéns, baby, parabéns A Bernadette Mello era professora Ela é jornalista E também é de Santo André Mais outra aqui, baby Boa noite, baby do Brasil Originalidade em pessoa Como é bom ter você na rádio Amo a baby, baby Uma energia e espiritualidade fenomenal Te adoro, Vanessa de São Bernardo Mais outra aqui Parabéns pelo programa, Carlinho Eu tinha perdido o contato de vocês E agora com vocês aí Com o baby Consuelo José Carlos dos Santos Também com a gente Obrigado Tem mais uma Vamos ouvir os áudios aqui Boa noite, Carlinhos Equipe top que eu adoro Com essa cesta gelada Somente vocês Pra fazer um vídeo insistente Pelas músicas Ótima seleção Estou aqui ansiosa Pela entrevista da baby Já tinha ouvido Uma palinha um pouquinho antes E gostaria aí Que você me colocasse Nos sorteios De Natal Do sushi Da transformação Com o Silvinho Que hoje terá transformação Em todos os sorteios Porque a cesta Tá difícil de eu ganhar Hein, Carlinho Eu mando Acerto Mas nunca consigo ser a primeira Ontem Obrigado pelo seu carinho Parabéns Baby Consuelo Parabéns Carlinhos Baby Consuelo O que você faz Pra ter uma voz tão linda assim É de Deus, né? A gente vai A gente vai ouvindo a nossa voz E a gente vai melhorando a voz E também cuidando da voz, né? Com comidas legais Respirando legal Aprendendo algumas coisinhas Pra que a voz Que é uma membrana, né? A nossa corda vocal Pra gente que não fique Dando aquele soco Embora eu tenha a voz aqui Agora eu tô falando com você Com a minha voz no lugar certo Mas às vezes eu erro E falo com ela aqui É a minha voz A não sei o que Menino Pega isso aqui A voz de comando não pode A gente tem que estar com a voz no lugar Eu, graças a Deus Deus tem me protegido muito E eu tenho conseguido Lembrar disso O tempo inteiro E feito bastante O exercício de deixar A voz assim Aqui em cima Mesmo às vezes fazendo A gente tá tendo esse cuidado Você tocou agora O Menino do Rio? Vou tocar já Já o Menino do Rio Ainda não tocou Tocou agora Agora vai tocar Uma Uê com você Mas eu quero falar no show dela Eu perguntei pra ela Falei Baby, que ano que é essa música? Ah, não sei Porque ela nunca lembra É, mas eu lembro de tudo Mas é porque ela quer falar o ano Ela não lembra Ela não lembra Eu lembro A voz é a mesma Eu tive esse problema na escola De ficar tendo que aguardar os negócios na geografia e na história E fiquei traumatizado Não, eu quero só falar uma coisa pra você, baby Os ouvintes Eu me lembro em 1972 Eu criança Ouvindo as rádios Difusores, Celsius E aí de repente Rogério Andrade Preta, preta, pretinha Os novos baianos Esse negócio foi uma loucura Mas baby Antes da gente tocar A gente vai tocar tudo isso E vai ter um monte Um monte de gente querendo participar O Antônio Viviane vai entrar com a gente também O grande locutor Baby, fala do show Fala Eu queria só mandar um recadinho Pra aquela pessoa Não sei A que tava dizendo Que ela tá tentando, tentando Não para de tentar Que você vai conseguir Vai conseguir Vai conseguir Mas não hoje, baby Porque hoje já falei com o Carlinho Que o Aú já até é meu Vai conseguir Olha só, tá vendo? Você foi o Zenas Senão você tinha conseguido hoje Mas a próxima você vai conseguir Não desiste, tá? Baby, o show Como é que vai ser? Olha, esse show Vai ser no dia 4 de setembro Finalmente, né? Porque ele era protegido Desde o ano passado Quando começou a loucura toda da pandemia Aquela coisa toda Para, não pode Ninguém vai Porque não podia mesmo Mas agora começou Começaram os lugares A serem liberados Então o Tom Brasil Já está com 80% Da sua capacidade Se não me engano Liberada E já está o link Lá na minha página Do Baby do Brasil Oficial No Instagram E começamos já A fazer todos os preparativos Bandas ensaiando Bacana A gente relembrando tudo Porque tem muita coisa Nova que tá acontecendo Tem música nova Daqui a pouco Inclusive no mês da grande Tá todo mundo assim Cadê o disco? Cadê o disco? Calma que vai Já já vai começar A gente ia lançar ele inteiro Agora a gente já está sentindo Que a gente precisa lançar As músicas separadamente Porque senão a gente Começa a demorar muito Tá todo mundo meio ansioso E eu também Eu já estou doida Para cantar as músicas E tocar elas Para todo mundo Porque são músicas Que nesse momento Elas expressam a Baby Como é a Baby Pensando, né? Hoje Como é que é a Baby Escrevendo Como é que ela Compondo Então você vê Todas as minhas músicas No passado Você não vai encontrar Uma música falando De uma coisa ruim Eu nunca consigo Cantar um problema Verdade Não consigo cantar um problema Eu não sou a cantora Para cantar problemas Eu sou a cantora Para cantar para subir É outra onda, entendeu? Vamos subir Para alegria Andar de cima Porque é um O meu slogan sempre foi Para cima Para cima Não é mesmo que o tubarão Fale para o mozeiro Só fala para cima É o meu estilo Eu fico feliz Eu não consigo cantar Meu amor Que o Rô me deixou Essas coisas não vai dar Não vou casar as coisas ruins Com o meu estilo de vida Até para fazer sucesso Não Mas é tudo assim Então tem Tem algumas músicas Bem românticas No meu novo trabalho Que ela também Ela se torna até um pouco engraçada Porque eu coloco essa minha coisa De não transar logo de cara Para fazer tudo diferente Sabe? Ela tem um lado Que ela é romântica Tem hora que eu fico até com vergonha De estar cantando aquilo Eu falo assim Nossa, como é que eu tive coragem De falar sobre isso Mas é com uma docilidade Que eu acho que é muito legal Nesse momento Onde infelizmente A gente tem que Vamos dizer Reconhecer que Todo mundo está Direto Há um tempo Já Numa competição Tipo Pô A menina para pegar o cara Ela tem que ir para a cama com o cara Porque senão A outra vai antes E pega E aí A gente mulher Nós mulheres Começamos a ficar Numa desvantagem muito louca Porque a gente começa A ficar brigando entre nós Quem é mais gostosa Quem é melhor de cama Quem é não sei o que lá E no final Não vai dar nada certo Porque no fundo No fundo A gente está viciando todos eles A terem todas Porque é uma disputa ridícula E ao mesmo tempo Ficou todo mundo sem coragem De dizer Não, eu não transo Não, eu não vou Não Eu preciso te conhecer primeiro Não E muitas das vezes Um cara chega e fala assim Nossa, que incrível Essa garota Ela não vai transar com todo mundo? Buxa, que demais Eu acho que eu quero é essa Que garota incrível E aí eu digo Ninguém fala sobre isso Está todo mundo só na bunda musica Na loucura total Na doideira total E aí vai para uma loucura total Que eu morro de pena Porque eu estou vendo Que essa geração Que está fazendo isso Foi uma geração Que viu na TV Um negócio Completamente diferente Do que eu vi Como eu também vi Como você também viu Então a gente não dá Para culpar eles A gente tem que entender Que eles não tiveram a informação Então quem é que vai conseguir A informação chegou neles Foi errada Foi errada Completamente errado Todo mundo podia dançar Em cima de uma garrafa É, uma criança pequena Dançando em cima de uma garrafa Com a mãe aplaudindo Achando lindo Porque a mãe também Estava comendo bola ali Totalmente Né Aí nessa pedofilia Aí virou uma zona Tão grande Na análise psicanalítica Do problema Sem estar acusando nada Ninguém Virou uma loucura Aí você começa A ouvir uma letra Que fala Olha Com 50 reais Eu te levei para a cama Não sei o que lá Eu falei Caramba Isso O que está acontecendo Não tem estrutura nenhuma Aí o menino de 5 anos 4 anos Começa a ouvir isso daí Ele vai virar o que? Mas aí que está Se nós tivermos Duas gerações Ouvindo só a coisa ruim A terceira Já era A quarta pode ser Que nunca mais a gente retorne Então Eu Inclusive no Doc 70 Eu tinha um discurso Que eu desenvolvi Que o diretor Frederico Reder Falou Não tiro esse discurso E alguns críticos Arthur Chechel Todos elogiaram muito Porque eu falava Dessa geração Que a gente precisava ajudar E da próxima E da próxima Porque a gente tem que trazer Tudo de novo Tem que trazer tudo de novo A gente não pode bobear Então Por isso que eu amo Esse programa Trazendo toda essa música De qualidade Então por isso Por isso Olha o que vai acontecer Agora Nossa Eu falei Vamos lá Ela falou Não, eu vou Não dá um jeito Vamos dá um jeito Atenção ouvintes Valeu Olha o que vai acontecer Baby Eu estava entrando em rádio A Baby está aqui hoje Pelos meus 40 anos de rádio Eu estava entrando no rádio A direção era Do Arnaldo Sacomone Meu grande padrão Que está no céu Que a Baby lembra dele E aí entra Explode Uma Uê com você Como é que foi feita Essa música? Olha Essa música Eu estava sentada Grávida Na areia da praia de Ipanema Ali Hoje A rua se chama Vinícius de Moraes Mas era Montenegro antes E de repente Quando eu olhei Vinha um Asa Delta Era uma coisa Muito recente E ele veio Eu fiquei olhando Porque eu estava Meio deitada Curtindo aquele pôr do sol Que ia começar Aquele barrigão Já de oito meses E eu ali Me sentindo privilegiada De estar naquela areia de Ipanema E de repente Eu vi que ele começou a rodar E a rodar E eu falei Esse cara está em dificuldade Esse cara está em dificuldade Eu falei Meu Deus Não tem ninguém sacando Eu falei Eu vou interceder por ele E comecei a orar Mas a orar E grávida Estou sendo ouvida Com mais Mais altos falantes Do céu ligados Ela vai Eu falava Deus por favor Manda um vento Manda um vento Eu não só orava Eu pedia a solução Dando um vento Porque você não pode dizer Si Si Não tivesse Como ele está daqui Traz uma solução Sempre você tem que orar No como A fé é do como E não a do si A do si não é nada A do como é tudo Tudo pode materializar Que é o Deus do impossível Como você disse Então eu estava ali Por favor Manda um vento Manda um vento Ou faz alguma coisa E como você vai fazer Daqui a pouco Eu tenho um vento E vum Ele saiu E depois De me encontrar Com você E fazer Hum Meu Deus do céu É baby do Brasil Que coisa Gente arrepiou Vamos balançar Depois dessa A baby vai dançar Muito aqui no estúdio Obrigado baby Tamo junto Até as novas Isso é maravilhoso O que é tanto No ar Baby você me arrepia O meu pai Falava pra mim Quando eu era criança Sobre o Ícaro Lembra do Ícaro Que é todo lado Isso não é o Ícaro Aí Aquilo ficou muito em mim Sempre eu queria Ver se algum Algum Ícaro ia aparecer Então eu sempre fui ligado No Osadelto Por causa das historinhas Do meu pai De Ícaro Que tentava voar Por isso que eu Acho que eu falo Da tentativa Que o homem teve Entra um pouco A história do Ícaro Na vida Olha quem está aqui Olha ele Grande fã da baby Amigo nosso Baby o Celso Da Santa Paula Veio Viu Essa mulher Quando Deus chega Muda a história Muda a história Não é verdade Eu gostava de estudar Gostava de entender Por exemplo Ciências físicas De biológica Eu tirava cem Sempre 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 Mas quando pintava Matemática Se não me explicasse Muito bem Já viu né Eu tinha que tudo Explicadinho Eu ficava com vergonha Como todo mundo fica De perguntar muito Quatro, cinco vezes Já fica burra Ou qualquer bully E ali naquele dia Eu sentei e falei Poxa Deus Eu sempre fui muito ligada Com Deus Porque ele sempre apareceu Na minha vida Desde bebê Desde que eu me lembro No berço Para você ter uma ideia Eu falei Deus Eu não me sinto Bernadette Eu chamo as pessoas Bernadette Que se chamam Bernadette Teve uma Bernadette aí Eu achei elas lindas Bernadette linda Tem Dete Como às vezes Como apelido Tem B Tem Beth Tudo bem Mas eu não senti O Bernadette comigo E engraçado Eu falava Eu sinto que eu tenho Um outro nome Aí eu era apaixonada Pela Brigitte Bardot Por quê? Porque na escola Eu bocão O bullying era bocão Né? Então eu sempre fui Narizinho e bocão Beleza Quando eu vi a Brigitte Bardot Narizinho e bocão Eu falei Agora é que eles ferraram Porque a Brigitte Bardot Tá famosa No mundo inteiro Com o narizinho e o bocão E nessa mesma hora Pintou a tal da Cláudia Cardinale Linda, maravilhosa Cláudia Cardinale Linda E eu pequenininho Olhando Falando assim Nossa, a Cláudia também Tem bocão Eu falei Esse bocão É o máximo Não adianta O povo ficar falando E tal E eu comecei A ver as coisas da Brigitte E comecei a ver O cabelo liso Eu já vi Que várias artistas Que nós temos no Brasil Se inspiraram A própria Rita Fala muito da Brigitte Entre outras É engraçado Como aquele shape novo Da mulher O cabelo liso E não cheio de laque alto Tudo isso Tinha a ver com a gente E aquela mulher Tava ali representando aquilo Então eu falei Pra Deus assim Eu queria mudar meu nome Mas queria tanto Que meu nome fosse Bebê Mas Bebê já é ela Por quê? Tinha uma revista Chamada O Cruzeiro Não sei quem lembra Sim, claro Então tinha as entrevistas Que falavam assim O Cruzeiro Quer dizer, o repórter O entrevistador E aí vinha Bebê Aí ela Eu falei Bebê já é ela Mas eu queria tanto Esses dois B's Que tem até no Bernadette Eu me identifico Eu acho que eu sou bem Esse B Eu tenho um pouquinho De bochecha O narizinho Eu sou meio redonda Esse B parece comigo Parece mais com B Do que com A Coisas de baby Aí eu ouvi ele falar comigo Ele falou assim Olha O seu nome é Baby E tem os dois B's Que você quer Aí nessa hora Gente Vocês não vão acreditar Sabe o que que tocou no rádio? Já que a gente está no rádio Quando eu puder imaginar Que eu ia falar isso Dentro de uma rádio Dentro de uma rádio Começou a tocar Soy loco por ti América Soy loco por ti Amore Esse cara Que compôs essa música Foi o que compôs pra mim O Menino do Rio E que eu tive Uma das primeiras e maiores Vendagens de um milhão E tantas mil cópias Na minha vida Que vai tocar já Então você imagina Eu ali Olha isso Peraí Tá vendo como é que a gente Está totalmente sintonizado Na FM do céu A Oxidense está com a FM do céu Está conectado Agora você vê Que coisa maravilhosa E que coisa maravilhosa Eu nem o conhecia Eu tinha 13 para 14 anos E guardei o nome E guardei o nome E você veja Ali Deus já estava dizendo E esse cara aí Eu vou botar Para ser seu amigo E ele vai compor a música Que você vai ter O primeiro grande estouro Porque Você imagina uma coisa dessa? E aí eu lembrar Quer dizer Para todo mundo Fique claro galera Que Deus não dá ponto sem nó Você pode entrar no elevador E ter uma pessoa no elevador Seja gentil Com essa pessoa Mesmo que ela não seja Pode ser essa pessoa Que Deus vai usar na sua vida O tempo inteiro Fica atento Você não sabia que a segunda está tão engatilhada Que coisa maravilhosa Quer ver? Está tudo Está tudo na fiação Como diz aqui O nosso querido amigo Zena Está tudo na fiação lá do céu Ô Viviane Viviane Vamos curtir então O Binho do Rio Viviane Ô Viviane Me explica uma coisa Seu nome todo é qual? Então é Viviane 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 Tony Viviane Viviane Muito obrigada Muito obrigada Instrumento Ah eu fico muito feliz por isso Agora Arranjo de Peppel Commerce Valeu Viviane Obrigado Valeu Valeu Viviane Sucesso Viviane Tony Viviane Antônio Viviane Antônio Viviane Mangiare Parlari 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 Sensacional Santos Esmeralda Don't Let Me Be Be Sunderstult Nessa programação maravilhosa Hoje com o baby do Brasil Baby Tem uma galera Que está nos ouvindo agora Toda a minha família ouvindo Aniversário da minha mãe Parabéns Dona Marieta Nossa professora maravilhosa Dona Marieta Parabéns Dona Marieta Que Deus Minha mãe está fazendo aniversário Que coisa maravilhosa Que Deus a abençoe poderosamente Nesse novo tempo que se inicia Com saúde, prosperidade, alegrias, felicidades E muitas bênçãos As bênçãos incontáveis do nosso Senhor Nosso Deus O Criador Coisas grandes e ocultas que estão chegando Novidades de Deus Um tempo novo De renovo Para a glória do nome dele Feliz aniversário Amada Boa Marieta Parabéns Obrigado Hoje gente eu estou muito feliz Sabe Rogério Andrade Dá uma boa noite aqui rapidinho 40 anos de rádio Eu quero agradecer o meu querido Zena Irmão Eu estou aqui Eu estou aqui hoje Além disso gente Eu só quero falar o seguinte Eu estou muito emocionado São 40 anos de rádio Eu comecei na verdade Viu baby Eu comecei no rádio No mês de março de 81 E eu aproveitei o mês de julho Que é o mês do meu aniversário De idade De ter a sua presença Para fechar o mês de julho Porque já teve o Kiko Zambian Que tantos artistas Esse mês aqui E você fechou Você veio a brilhantar A minha história Você veio a brilhantar A minha história baby Eu te admiro A gente Pessoal A baby ia colocar o Pepeu Gomes Ao vivo Não era a baby O Pepeu está dentro de uma consulta A gente não conseguiu Derrubar a porta O Pepeu Gomes ia entrar por telefone Mas não vai faltar oportunidade Para a gente fazer isso Vamos fazer isso Porque a baby vai estar com a gente Sempre que ela puder A baby vai ter um show lindo Daqui a pouco Ela vai falar desse show Mas eu estou muito emocionado Quero agradecer você Zena Obrigado Zena Pelo carinho Pelo carinho Eu sei o carinho O respeito que você tem pelo programa Eu tenho um respeito A gente tem uma história junta Juntos A Kibar Que coisa linda Muito bonito DJ top Top E a entrevista O Amaury Júlio está com a gente aqui Só para ele Ele tinha que O Samuel A gente tem que colocar o Amaury aqui agora Porque o Amaury É uma história Vamos colocar o Amaury O Amaury é meu amigo E amigo da baby Espera aí Deixa eu colocar aqui Deu um pane aqui Mas dá para colocar o Amaury Volta o Amaury A Amaury Eu vi a entrevista Eu ouvi a entrevista Do Amaury Júnior Com a baby Consuelo A baby falou coisas incríveis É com você Amaury O seu amigo Muito feliz No Brasil Alguma coisa pública Sendo veiculada Que é no rádio Na televisão Pelos jornais Para durar Tem que ter qualidade Eu tenho absoluta convicção Que você é um excepcional profissional Você consegue entreter Com informação Com alegria Colocando o hábito deite no ar Eu estou muito feliz Eu estou ligado no Oxidense Já estive aí Provei do sabor Da tua audiência Portanto eu te mando Um carinhoso abraço Quero voltar Se você me convidar Terei muito prazer Estar com você E fique todo mundo ligado Está aí É demais Uhul Que entrevista Que entrevista Eu vi a Baby Uma entrevista da Baby Agora recente Que coisa linda A Baby Uma entrevista Que você deu pro Amaury Falando sobre a pandemia Pena que a gente Não vai ter muito tempo Está entrando na voz no Brasil Mas Baby Só quero te falar uma coisa Obrigado Baby No fundo do meu coração Você é muito querida Você é uma mulher Você faz parte da história Não é verdade? Ela não faz parte da história? A história é da música Com certeza Nós radialistas Não tem um programador musical Que não programou muito As músicas Delícia E mais que programar A gente canta junto Claro Até hoje Tocando as músicas Da Baby Da Baby E nós cantando É sensacional E te ver pessoalmente Saber dessa espiritualidade Dessa luz que você tem Me deixou mais fã ainda E viva o Oxidense E viva o Oxidense Do meu amigo Carlinho Obrigado Das pessoas mais especiais Que tem nesse meio radiofônico Viva o Carlinho Viva o Oxidense E viva o Oxidense A boca toda preta Tipo uma bola rolê Todo estiloso A galera toda estilosa E dizer pra você Que somente alguém Com muita qualidade Como disse Muito bem Seu amigo Nosso querido Que tá aqui E o Zena também E eu queria me lembrar O seu nome de novo Rogério 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 Andrade Eu tava lá embaixo Com o Rogério Andrade Tava lá em cima No top spot Foi lindo isso Rogério Foi um prazer também Mas aqui tá Pra endossar Que só com muita qualidade E endossar também O nosso querido A Mauri Júnior Só com muita Mas muita qualidade E muito bom gosto A gente consegue Realmente varar o tempo E meio Mesmo no meio De tantas Você é exemplo disso Então você tá nessa lista Também Obrigado Você é da lista Dos exemplos E nós Contamos com você Que sempre Sempre Não ceda Ao ruim Ao que não tem qualidade Como a gente aqui Também não cede Muitas das vezes Alguém pergunta Puxa Mas a tua rede social Podia ter Milhões e milhões E milhões Eu falei Mas eu não vou poder Não vou poder Não vou poder Tanta coisa Que podia sair Eu vou ter que ser assim Então nesse novo Nesse novo disco Nesse novo CD Que a gente Da chama de disco Tem músicas Muito incríveis Como Tem uma música Chamada Aquela Porrada Que eu não lancei Até agora Para não parecer Nada com nada Entendeu Mas ela fala Eu fui no novo dicionário Da língua portuguesa Para saber o verdadeiro significado De porrada E como é que eu podia falar porrada Sem ser palavrão Se ele era palavrão Se ele era palavrão Ou se também podia ser usada Como sinônimo De quantidade Ou de grandeza Ou de grandeza Porrada Não é só Pancadaria Também pode ser uma experiência Que gere Sabedoria Sabedoria Então esse disco Novo vem com a baby Vem com as letras Essa aí é um blues Tipo Eta James E a gente tem muitas outras músicas Incríveis Engraçadérrimas Eu fiz uma Onda Então galera Decora a onda E sai da droga Porque vai dar tudo certinho Você vai ver O negócio é o seguinte O show é no dia 4 De setembro No Tom Brasil Já temos 80% liberado Para todos Que já tomaram vacina E etc e tal E Provavelmente Você deve levar O seu lindo Chapéu Para a gente poder fazer O concurso do melhor chapéu Mas olha Fica ligado na minha rede social Porque a gente deve fazer algo Muito especial Para a gente poder descobrir Qual é o melhor chapéu Diz que tem um chapéu aqui Na Top Top FM Na Top FM Veja bem Um chapéu top Nós temos que arrasar E é o seguinte Vocês viram que eu na minha rede Eu estou com um chapéu laranja Você pode arrepiar Pode ser o chapéu que você quiser Desde que seja um chapéu Que nos traga muita alegria Não é chapéu Que traga tristeza Porque Nós temos que ter Uma festa Nesse dia Vamos comemorar O show se chama É festa na floresta Você sabe que na floresta Não teve lockdown Lá dentro Os bichos Todos Então a homenagem É A que tudo que o criador Está É perfeito Então vamos fazer Uma festa perfeita Ok? In the name of the Lord Eu só quero Antes de tocar o Preta Pretinha Que vai entrar a voz no Brasil Passa o nome do ganhador Do Silvio Resende Transformação, Julia Vamos lá A super premiada de hoje Carlinhos Foi a Ana Maciel Final do telefone 2029 Ganhou a transformação Do Silvio Resende Baby Nós estamos com o tempo esgotado Eu quero que você fale Que eu vou tocar o Preta Pretinha O que você tem a falar De Preta Pretinha? Bem Preta Pretinha Ela nasceu com uma viagem Que eu fui descendo Para Do Rio Para Niterói No meio da barca E o Galvão Foi meu convidado Para ir E ele começou a escrever Eu ia lhe chamar Enquanto corria a barca Eu ia lhe chamar Enquanto corria a barca E o resto Foi por conta dele Do poeta Desse poeta Espetacular Dos Novos Baianos Luiz Galvão O nosso Joãozinho Trepidação Obrigado, gente Carlinhos Tem hora de ser Parabéns Hoje somos nós Carlinhos Vamos lá Parabéns Para você Nesta lata Querida Muitas felicidades Muitos anos De vida É benção É glória É glória Aleluia Aleluia Deus te abençoe Obrigado, baby Obrigada Beijo em todo mundo Tchau Um abraço Um abraço, galera Meu Deus Também é de uma empresa Tão legal A Santa Paula Veículos Que é uma empresa Que me dá muito apoio Mas independente Não estou falando aqui De dinheiro Nem de comércio Nem de nada Eu estou falando aqui Está gravando Estou falando de uma artista Isso a gente tem que falar No fundo do coração Porque se tem uma pessoa Que é amante da música Eu estou com 60 anos Eu comecei no rádio Com 18 anos Eu ouvia nos anos 70 As rádios Excelsior e Difusora Sempre fui uma mãe da música E meu pai que faleceu Ano passado Em novembro E o Zena sabe disso Eu fiz homenagem Para o meu pai Eu acho que foi o único locutor E eu tive essa liberdade Porque o programa é meu Eu não sou empregado da rádio Eu não sou empregado Há 31 anos Eu tenho uma empresa Hoje E sou concessionário De um horário Mas eu comecei no rádio A minha vida toda Sempre foi no rádio Desde criança Eu ouço rádio Eu lembro de 1968 Eu e meu pai no carro Eu lembro de 1970 Eu vi no aeroporto 70 Com o Vincent Bell A trilha sonora do filme Eu venho ouvindo coisas Tão lindas nessas décadas E quando eu ouço a Baby Nas entrevistas Com essa mulher Muito inteligente Ela é ímpar Ela é inteligentíssima Essa mulher Eu acompanho As entrevistas dela Com o Jô Soares Eu vi tudo da Baby E toda a história Dos novos baianos E em 72 Eu fiquei emocionado Rogério Andrade Em 72 Quando eu comentei De preta pretinha Porque eu tinha em 72 Eu tinha 11 anos de idade E é uma ligação Muito forte com o meu pai Se tudo que eu faço Aqui hoje no rádio E isso repercute Baby Como você é um grande artista E repercute no rádio No meu radiofônico A Occidente Que é uma marca Que eu criei Com o meu irmão Com o Viviane Que entrou com você O Antônio Viviane Nós criamos essa marca E fizemos festas incríveis O Zena sabe Disso que ele estava No Jimbo No Juventus Sim No Juventus não cabia A gente mais de 7 mil pessoas Mas eu quero te falar Uma coisa Baby Eu sei que a vida passa Meu Marco Todos vocês Celso A vida passa Eu sei que a gente E eu adoro A tua espiritualidade Tudo passa Você falou que Hoje eu vi a tua entrevista Que você não acredita Muito em reencarnação Acho que você está Você leva por E eu gostei Do que você falou Mas eu só quero te falar Uma coisa Baby do Brasil A querida Baby Consuelo Que é Baby do Brasil Eu admiro o Pepeu Que eu já entrevisti O Pepeu Eu já fiz uma entrevista Com o Pepeu O Pepeu participou Do programa comigo Na Rádio Líder Naquela época Baby Obrigado Você não tem noção Baby Consuelo Baby do Brasil Que hoje é Baby Você não sabe O que você fez Com mim aqui hoje Você não tem noção Baby Eu estou te falando sério Eu estou te falando sério Maravilhosa Aê Olha o trabalho de papo Carlinho Apresentou O aniversário Apresentou Apresentou Os meus 40 anos O rádio Baby Eu trabalhava com Arnaldo Sacomani Que era um grande diretor Que morreu também Ele foi e falou Baby Você não tem noção De quando eu era garoto Entrando no rádio Ouvindo as suas músicas E as músicas internacionais Que você gosta E que eu gosto E que todos nós gostamos Baby Eu estou muito feliz Aqui hoje É um presente E no aniversário Da minha mãe Que está todo mundo Aplaudindo você Na minha casa Todo mundo estava ouvindo a gente Que delícia Então Baby Isso é muito verdadeiro Porque eu sei Que o nosso meio Baby Eu sou uma mulher inteligente O nosso meio é um meio difícil É um meio cheio de vaidades É um meio cheio de mentiras É um meio cheio de falsidades E a gente Eu não faço parte disso De muita competição E eu quero te dizer Que para mim Está sendo uma honra Foi muito importante Conhecer você Através de Zena Do Zena Lá no Aquibar Ouvindo as músicas Que a maioria Todas elas você toca Toca aqui tudo Toda Todas É uma lista de músicas Absurdamente incríveis É uma escola São aulas de música Para baixista Para baterista Para galera de programação Para tecladista Para cantores Nossa Para qualquer coisa Para arranjos Para percussão Para metais Meu Deus Não tem mais o que dizer Então realmente Todo esse acervo Ele tem que ser assim Perpetuado Porque a escola está aí Vamos dizer que a escola está aí Dentro dessa música É uma escola Muito, muito Absurdamente Nível alto E a gente quase perdendo Então Eu fico muito feliz De ter conhecido você Do Zena Ter me falado sobre você E eu vi assim Quando eu te radiografei Porque eu tenho mania De radiografar a mente Das pessoas Isso é um dom Que eu tenho Que Deus me deu Eu vi um menino Muito puro É isso mesmo Eu vi um menino Muito puro Quem te conhece Deve sacar isso Não é? É Na verdade Eu vi um menino Muito puro Esse cabelinho Que vem aqui É um sinal Do puro Do menino puro E assim Eu fiquei olhando Várias vezes Vi você várias vezes A gente várias vezes Dando risada E todas As duas vezes Que eu vim aqui A outra e essa Você teve outra vez Eu me senti Num ambiente Como se eu tinha Uma casa Você se sentiu muito bem Aqui Feliz da vida Numa alegria A gente começa a dançar A gente começa a pular E você é uma pessoa Que não é pra ser só Uma pessoa Que tem um programa Espetacular E que faz 40 anos De rádio É pra ser meu amigo É isso aí Boa 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 Eu creio que a gente tem que ter a famosa volta para a terra, né? Porque quando a gente sair da terra, a gente não pode ser reciclável. Porque se a gente for reciclável, a gente não vai se encontrar de novo. Então não faz sentido que Deus crie você para nascer em outra família, depois você vai voltar de novo em outra família, vai em outra família, em outra família. E aí? Nós não vamos encontrar nunca mais... Quer dizer, eu vou encontrar minha mãe que está lá na glória, eu vou encontrar meu papo que está lá. Agora, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem penetrou em coração humano algum aquilo que eu tenho preparado para aqueles que me amam. Ou seja, criatividade aqui não chega nem aos pés do que tem quando a gente sai daqui. O importante é que a gente já aqui comece a negociar e ir para o melhor lugar, tá? Então, larga a mão de tudo aquilo que for joio, tem que largar. Nós temos que abandonar o joio e a gente tem que ser... Eu vou te ver, se você está comendo meu nome, eu digo trigo. Eu tenho que ser trigo, nós temos que ser trigo. Nós não podemos ser joio. Então, às vezes você pode até engolir um sapo aí, como a gente fala, como expressão. Sem problema nenhum. Engula, perdoa e lembre que eles não sabem o que fazem. O mundo não sabe o que faz. Vamos para a festa eterna, porque lá o que vai tocar de música... Quem sabe a gente vai encontrar o Jesus numa bateria. Por que não? Comandando tudo ali atrás. E um Jimmy Hanks na guitarra. A gente não sabe o que está acontecendo. Só sabemos que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem penetrou em coração humano algum. Então, é festa no céu e é festa na floresta. E é só, uma de palmas, parabéns. Parabéns aos dois.